Olá gente, nesse momento estamos com mais um vídeo aí no canal Brasil Feliz, quero agradecer a você por mais uma vez estar chegando aqui acompanhando aí o nosso trabalho e gente eu desejo que todos vocês estejam bem, tá certo? Porque aqui nós estamos bem graças a Deus, eu e minha esposa estamos aqui fazendo uma visita, desta feita agora vamos visitar Seu Givaldo e Dona Maria é um casal aí onde o pessoal pegou um grande apreço por eles e nós vamos estar fazendo essa visita a eles e gente, temos uma surpresa para revelar para eles aí, eles ainda não estão sabendo de nada eu não sei nem se a gente vai encontrar ele, não sei nem se a gente vai encontrar eles em casa entendeu? Mas vamos lá cumprir o que foi determinado por uma seguidora lá do Rio de Janeiro, tá certo? Gente, vocês estão chegando pela primeira vez no canal Brasil Feliz aí, eu quero pedir a vocês humildemente você que caiu de paraquedas, se inscreva no canal Brasil Feliz, é um canal que trabalha com ação social aqui no nosso sertão pernambucano e nós estamos, nós estamos aqui ajudando, ajudando as pessoas mais carentes aqui do nosso sertão pernambucano é... Seu Givaldo e Dona Maria, a gente, a gente colocou nos vídeos aí, né? a gente colocou nos vídeos aí que, é... eles estavam morando numa casinha de cachorro pelo tamanho, gente, pelo tamanho da casa, era uma casinha de cachorro, entendeu? para quatro pessoas, é... dormirem, né? era simplesmente um quartinho para eles dormirem eles... é... durante o dia, eles ficavam no... 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 no quadrado descoberto, né? que não tinha cobertura nenhuma muitos sabem aí a história para você que está chegando, eu estou dando um resumo, tá certo? se você não assistiu ainda a história do seu Givaldo, Dona Maria tem alguns vídeos aí atrás, você pode voltar e assistir, tá bom? estamos chegando aqui, eles estão em casa, que as portas estão abertas mostra ali vamos também, gente, ó, estamos chegando aqui eles estão em casa, graças a Deus vamos também saber, né? se eles a começar a força, porque os seguidores seguidores mandam as doações, né? e eles querem ver a obra sendo executada como o seu Givaldo é pedreiro é... nós estamos é... aqui para fazer né? a cobertura, se realmente já começou na fossa ou não o material chegou, a gente comprou o material vamos ver é... como é que anda aí é... a respeito da fossa da casa dele vamos ver aqui que ele fez a calçada ele fez aqui a calçada a força aqui eu estou vendo que a força está levantada estou vendo aqui, gente, que a força está levantada vamos ver aqui olha aí rapaz, o homem está de parabéns graças a Deus fez a força é... está faltando só bater a laje de cima vamos lá vamos chegar ei, rapaz e aí? está sumido já estou aqui supervisionando a obra e aí, meu? como é que está? está bom mesmo? tá bom, graças a Deus e você? melhor agora melhor agora fez a calçada e já deu a calçadinha aqui, olha está certo, está certo muito bem faltou um pedaço de cana ali para... chegar para dentro da fossa para poder bater a laje, né? da fossa aí o cimento estava pedrando aí eu disse não esse cimento eu não vou deixar ele pedrando aí eu peguei ele e usei aqui vem para cá Maria vem para a bagunça não como é que está? tudo bem? aí, cadeira é cara de... de balanço posso sentar aqui? posso? não é nada ei, professor Vivaldo senta aqui do meu lado faz um aí conversar um pouquinho pronto, bora cadê o menino? não caiu ei, rapaz vem cá matemática vem cá dá um abraço aí estava com saudade olha mano oxe não, fica aqui mais eu que eu estava com saudade de você também eu vi você ali mas rapaz será que não vai vir me dar um abraço? olha aí, olha aí com o pessoal ali e aí, como é que tu está? está bem está bem está estudando ou já parou a história? estou já passou passou de ano? não? está de segundo está de segundo? mais fácil esse ano ou não? não diga, você deve perder de matéria do lado está passando vamos lá vamos lá vamos lá vamos arrumar uma conta aí vamos? 275 menos 25 274? ae menino muito bem fica aqui comigo para nós conversar um pouquinho aí daqui a pouco eu libero você está fechado lá? está não? então fica aqui contigo seja igual como é que andam as coisas por aí Dona Maria está bem meu filho, graças a Deus está bem? só não estava bom porque você estava sonido e a gente estava sentindo saudade sentindo sua falta certo? muito bem mas graças a Deus está tudo bem olha, vim aqui para mim você está da outra vez ficou tudo bem tem seis reais para mim para contar com vocês não foi? sim vou dizer o nome das pessoas que me mandaram para vocês foi um seguidor de arafongas no Paraná mandou seis reais está aqui seis reais que ele mandou o seguidor de arafongas seis reais olha aí tem seis tem seis tem seis tem seis pronto e Neide Neide de Bocaiuva Minas Gerais mandou duzentos reais e a gente mandou o cimento lá para o senhor dar continuidade aqui na obra está certo? é quanto está aí os seis reais certo? e Neide um seguidor de arafongas mandou os seis reais está aí na sua mão e Neide de Bocaiuva Minas Gerais mandou esses duzentos reais está certo? sim é aquele lado é isso que eu falei com o senhor que tinha esse dinheiro aí na canta esse daqui é o restante que a gente fez essa prestação naquele outro vídeo passado quero agradecer todo o coração a esse seguidor lá de arafongas no Paraná e Neide de Bocaiuva Minas Gerais o que é que você tem a dizer para eles aí? muito obrigada a gente só quer agradecer cada vez mais as pessoas por estar nos ajudando entendeu? dentro do começo e não ter parado essa obra entendeu? a gente agradece muito a você a você Neide também e a esse rapaz de arafonga viu? muito obrigada o que vocês têm doado ou pouco ou muito sempre é bem-vindo entendeu? porque nos ajuda bastante foi através de um pouco de um e de outro que a gente construiu tudo isso aqui né? porque as vezes um dá um pouco mas aí vem outro dá outro pouco vai juntando e foi onde a gente arrecadou dinheiro para isso né? então a gente tem a agradecer primeiramente a Deus segundo a vocês que estão nos ajudando até agora e continuando tá melhor Maria? tá melhor? tá melhor do Bardal da Esteira? tá melhor tá? graças a Deus agradecer a Neide a esse amigo lá de Arafonga muito obrigado que Deus abençoe vocês rapaz você tem uma memória boa cada um real que chega aqui meus irmãos pra mim vale cem, vale mil só a boa vontade que vocês têm e está nos ajudando já vale muito eu fico agradecido de todo o coração e que Deus abençoe vocês todos os dias da vida de vocês um abraço eu estou vendo aqui você que assentou a passinha do banheiro? tá tá vamos mostrar para o povo poxa estamos perdendo tempo mostra aí para o pessoal aí licença aqui Maria não é nada ó tem alguém de um som agora olha aí olha aí olha aí já está sentada a pia a bacia do banheiro tem chuveiro? tem tem? aí muito bem Deus abençoe seu irmão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe esse serviço aqui a gente já não paga pedra e a cama está aí reboquei aqui ó parelhinha cabelo para poder você botar isso aqui para depois rebocar e sujar tudo tá certo tá certo só falta reparar isso aí para frente agora a energia não chegou ainda não né? tchau assim a instalação ae só não fecha a instalação possível não não tem fio não tem fio muito bem é mas já tem luz 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 já não fica mais no escuro ó estou vindo aqui eu queria ver um menino esse foi o repouso vai para você pronto esse foi o repouso esse foi o repouso e o fogão está apontando a moto tá graças a Deus assim vocês estão lembrados de quem fez que mandou? o fogão morreu as famílias de Rio de Janeiro não foi? não não quem mandou a cama? foi de lado é assim as coisas que as pessoas andarem não esquecem mais quem mandou a roupa? as roupas as claras também é um pouco é que nem é coisa da família assim eles nos ajudaram sempre a gente quando está dentro de casa a gente está lembrando foi fulano que deu foi essa pessoa que deu foi claro foi foi obrigado continuo abençoando vocês tá certo a gente veio aqui para trazer a respeito desse valor que tem no caixa que a gente vai passar lá em Roberto Constituição fazer as compras do cimento e do cano e do cano cimento, cano e cortou e cortou e cortou os 4 sacos de cimento cortou o cano e cortou o duratopsis do repop, né? é para me lembrar que ele está bom para mim que tem reserva de água também está bom bom e o reservador de água está pouco assim o reservador de água está pouco assim porque a gente está passando a bomba quebra e passa até de mês sem enxergar água a gente só está com essa caixa agora aí não dá ontem mesmo tivemos carregada na pisterna para encher ali muito bem mas senta dificuldade porque não tem melhor caixa para abaixar seus banheiros que é um prazer estar em descrito e fica bom que o descrito já está passando também a gente comprou aquela de 1.000 litros mas 1.000 litros infelizmente é só 4 tá boa de 250 litros não dá nem para chegar em dia não então é pouco o reservador aqui de água para eles olha é vocês estão lembrados lá das camas para a gente buscar, né? a gente estava falando essa semana os meninos estão dormindo no chão? não estão dormindo quase dormindo 4 na mesma cama dormindo eles 3 o senhor melhorou das costas? melhorei 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 graças a Deus estou sarrado graças a Deus pronto olha eu estou vindo aqui porque infelizmente não deu para nós pegar lá as camas entendeu? não deu infelizmente não deu para a gente ir lá pegar as camas porque fica um pouco distante da mim e até agora meu irmão tem trabalhado direto entendeu? aí fica difícil eu pegar o carro dele vir aqui para trazer as camas mas eu quero agradecer lá de todo o coração ao pessoal lá do Serrão do Leite e de outras velhas entendeu? que entraram em contato comigo para mim pegar essas camas lá espero que não foi possível eu ir lá pegar mas eu estou aqui para trazer a mão de Deus para vocês que vocês acabaram de ter as duas camas para as crianças novas e e e a mesma seguidora que doou a mesma seguidora que doou o o o fogão entendeu? do fogão ela está doando as duas camas novas para os meninos tá bom? tá bom? Deus abençoe meu pai eu também é a gente a gente estava a gente agradece muito a gente estava pensando entendeu? eu ia lá no Serrão do Leite para pegar essa cama e eu sempre conversando com com meu irmão para me pegar lá esse carro pegar lá essas camas mas tudo o que eu fazia quando chegava no dia para me pegar aconteceu em breve entendeu? mas agora uma seguidora assistiu o vídeo aí como ela sempre acompanha os vídeos de vocês que mandou o fogão ela viu e ninguém não tinha mais doado nada então ela foi lá e fez a doação das duas camas para os meninos duas camas e solteiros muito obrigada muito obrigado para os filhos não estarem dormindo graças a Deus que a gente está dormindo na cama não é? muito bem muito bem a gente agradece a irmã Cláudia que mandou lá a cama porque a cama estava vindo para eles quatro dormir porque saiu do chão sabe a irmã? tinha muito escorpiano a gente aqui estava comentando com ele meu Deus depois que a gente mexeu aqui na construção a gente ele mata um escorpião aqui né? ai eu disse meu Deus isso ai a gente estava naquele a gente passou a ver tudo em trecho mesmo foi naquele no chão ali e nem ele tinha que arrumar da gente né? é Deus mesmo que cuida da gente proteção de Deus né? Deus cuidou muito da gente porque todo dia aqui quando ele mexeu nas telhas mesmo mas nas telhas teve uma vez eu digo como mudaram as telhas ali ele matou quando foi eu não foi só nas telhas nos blocos esses que eu fui tirar quando foi fazer as fotos lá tinha outro embaixo por causa do chato que tem até o redor né? então a gente desmatou até o redor todinho né? pra ver se evita nem ter mais insetos é irmão Cláudia irmã Cláudia Deus abençoe você não tenho nem como lhe agradecer mas Deus tem tudo a fazer por você não a gente tem que agradecer a cama lá de casal foi ela que mandou mas essa aí foi a do Rio de Janeiro a mesma que mandou o fogão a mesma que mandou eu acredito também só tenho a agradecer a você muito obrigada certo? prazer duas camas lindas ela mandou uma foto pra mim lá duas camas lindas pra os meninos entendeu? porque meu fogão eu digava você meu fogão é demais eu digava além do fogão ser um luxo eu digava você esse fogão aí ele esquenta dobrado é eu não costumo fazer naqueles outros fogão naqueles brancos fui fazer um boletizinho de meu Deus do céu e deixar muitas comidas queimas é coisa ligeira meu fogão é com o nome não é muita gente é com o nome é com o nome o pessoal acha ruim que só quando o vídeo fica longo gente agradecemos a todos vocês que vieram mais um vídeo aqui da família da família se eu de volta e dona maria obrigado por vocês deixa eu agradecer pra minha mulher eu não agradeci a mulher das camas minha querida muito obrigada eu agradeço muito por você porque vai facilitar muito minha vida agora porque os meninos estão dormindo com a gente então já chegando nessas duas camas já é uma perreia a menos muito obrigada agradeço muito estou chorando não é de tristeza não é de alegria por ter pessoas maravilhosas como vocês que pensa no próximo que está aí com os afazeres de vocês e deixe os afazeres de vocês para poder estar doando as vezes dinheiro para comprar cama para a gente presente as coisas para a gente a gente ganhou eu agradeço muito de todo o coração que Deus multiplique o seu e realiza os seus desejos também assim como ele está realizando o meu muito obrigada viu Glória a Deus oi gente Senhor Givaldo Deus abençoe amém é obrigado por estar recebendo a gente aqui aqui é toda hora meu filho que chegar é bem recebido amém gente ó essa pessoa aqui doou essa cama ela disse todas as vezes que ela manda algo para uma família ela diz assim diga lá família não não diga meu nome diga foi Deus que mandou foi muito obrigado foi Deus que mandou e que Deus te ajude é um tempo de Deus que a gente peregue para Deus e Deus já está usando a pessoa porque o coração é bem grandão porque está um apeito um apeito bem é mas afastar muito de igual é que eles vão mas tudo tem um tempo de eternidade do Deus né é gente muito obrigado um forte abraço e até o próximo vídeo se assim o Criador nos permitir valeu